O Laudal Esporte já está na área e começa com o encontro das estrelas do futebol mundial. A Espanha está sendo o palco de uma overdose do clássico mais badalado do planeta bola, Barcelona e Real Madrid. O primeiro jogo dessa maratona foi no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, e ficou tudo igual, um a um. Os times ainda vão se enfrentar pela Copa do Rei da Espanha e em dois jogos pela Liga dos Campeões da Europa, os mais esperados pelos torcedores. E no último sábado, a Associação Boxitai realizou em Belém a primeira Supercopa Boxitai de Muay Thai do Pará. Foram 35 combates divididos em categorias amadoras e profissionais. O evento foi considerado muito importante para a consolidação do Muay Thai no Estado. A CBF divulgou a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro 2011. Paissandu e Águia de Marabá ficaram no Grupo A e já conhece os desafios da primeira fase. Serão dez rodadas para os times paraenses tentarem garantir o primeiro e o segundo lugar do grupo e avançar na competição. Estreando no campeonato, o Paissandu vai a Tocantins enfrentar o Araguaína no dia 16 de julho, às seis da tarde, no estádio Leôncio Miranda. Também no dia 16, o Águia faz o seu primeiro jogo contra o Luverdense de Mato Grosso, às sete da noite, no estádio Zinha Oliveira, em Marabá. Quem apostava em um segundo turno tranquilo no Parazão 2011 vê a disputa cada vez mais acirrada, com reviravoltas a cada jogo. Os resultados dessa terceira rodada mostram que todos os times estão vivos na competição e preparados para buscar o título. No último sábado, o Independente recebeu o Castanhal no estádio Navegantão, em Tucuruí, e fez o seu dever de casa. Venceu por 2 a 0. Foi a segunda vitória consecutiva do Galo Elétrico na competição. No domingo, o Cametá mostrou força dentro de casa e venceu o São Raimundo por 1 a 0. O Remo foi a Marabá enfrentar o Águia e fez bonito. Venceu os donos da casa por 3 a 1 e garantiu três pontos importantes na luta pela classificação. E no clássico entre Túno e Paissandu, no estádio do Souza, o Papão garantiu a vitória por 3 a 1 e respira longe da lanterna. Veja os gols. Tiago Marabá sofre falta. Marlo cobra e faz um golaço. 1 a 0 Remo. O chute foi consciente. Agora a falta é para o Águia. Lei cobra, a bola desvia na barreira e entra. 1 a 1. Veja que Lopes foi na bola. Marlo lança Tiago Marabá, que toca na medida para Jailton Paraíba. O chute foi rasteiro e entre as pernas de Inácio. 2 a 1 Remo. O Remo recupera a bola na defesa. Aí Jailton começa a arrancada. Sai do primeiro. Sai do segundo. E do terceiro. E toca de canhota no canto. 3 a 1 Remo. Foram mais de 70 metros de carreira de Jailton. Ficou de pé na direita, não é a boa mente. Ficou com a sobra. Chegou Rafael, soltou e gol. Gol! Rafael Oliveira para o Papão. E a bola é turnante. Adriano Miranda chutou. Gol! Adriano Miranda para a turma, Luso Brasileira. Brian. Ellington. Sidney. Vai arriscar daí, cortou o primeiro. Encarou a marcação. Saiu o chute e rasteira. É gol! Gol! Sidney para o Papão. Sidney recebendo de volta. Encarou a marcação. Saiu de dois. Fez o carnaval ali. Cruzamento rasteiro! Gol! Ari para o Papão! Acompanhe agora como ficou a classificação dos times. O Independente é o novo líder com seis pontos, seguido de Remo e Cametá, que também estão com seis pontos. São Raimundo, Paissandu e Tunaluso, seguem empatados com quatro pontos, mas o São Raimundo garantiu a quarta posição da tabela por ter melhor saldo de gols. O Castanhal aparece em sétimo com dois pontos e o Águia de Marabá, a amarga lanterna da competição, com apenas um ponto. Na próxima rodada, a Tunaluso enfrenta o São Raimundo na quarta-feira, às nove e meia da manhã, no Estádio do Souza, em Belém. Também na quarta-feira, o Remo recebe o Castanhal, às oito e meia da noite, no Baenão. No sábado, o confronto será entre Águia e Independente, às sete horas da noite, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. E no domingo, o Paissandu vai a Cametá fazer o duelo com o Mapará, às quatro horas da tarde, no Parque do Bacurau. O DOL Esporte fica por aqui, mas não esqueça de acompanhar todos os destaques esportivos no Diário Online. Acesse www.diarioonline.com.br e siga o Twitter, DOL Diário Online. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho